E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Henshin Online, o seu canal de vídeo da JBC, da Henshin. A gente se comunica, conta novidades, fala um monte de coisa. E a gente começa comemorando Love Hina! A última edição já está nas bancas, finalmente. Deu trabalho pra caramba, mas também foi muito prazeroso pra gente fazer Love Hina. A gente está muito feliz que conseguimos terminar mais uma edição de colecionador, de um relançamento JBC, de um clássico, de um mangá icônico. E aí, lembrando pra vocês, os melhores relançamentos do mercado são da JBC. E o Hakusho está saindo, Shobits está saindo, Helsing está saindo, todas as edições bacanudas de colecionador. E terminamos mais um, Love Hina! E aí, assim, já estamos pensando em coisas que podem vir por aí, né? Não pra agora, tem três aí rolando, mas no futuro mais coisas virão e, sei lá, né? Alguém falou Full Metal, talvez? A gente conversa sobre isso mais tarde, não vamos falar disso agora. Falando em coisas sensacionais, Savannah Game, o segundo título do selo Ink. Na verdade, não do selo Ink, é da parte de mangás do selo Ink, né? Editado pelo Marcelo Del Greco. Tá vindo por aí, a gente tá esperando só a aprovação de capa, o miolo já tá pronto do volume 1. A gente soltou os detalhes essa semana, não sei se você viu, se você não viu, veja aqui. Todos os detalhes, formato, preço, etc e tal. E aí, curtiu? Savannah Game, um Survivor bem diferente do que você tá acostumado. Em breve, se tudo der certo, até o finalzinho de agosto. Talvez no começo de setembro, pelo selo Ink JBC. E continuando a falar de coisas espetaculares, você sabe, né? Zetman tá saindo, em breve, na fase 2, porque é uma distribuição por fases. Eden, já nas melhores livrarias e lojas especializadas. Bimestral, edição bacanuda de colecionador. Terraformers, mensal, nacional, já tá nas bancas. Um dos melhores títulos em bancas hoje, Terraformers. Limite, um shojo visceral, como você nunca viu. Então, título pra todos os gostos, títulos top da JBC. Pra todo mundo que quiser comprar, pra quem acha que mangá é tudo igual. Procure um desses, você vai se surpreender. Eden, Terraformers, Limite, Zetman. E ainda, vem aí, como a gente já falou, Parasite e Ultraman. Exatamente. Esses dois títulos também já estão sendo trabalhados. Já fizemos o volume um dos dois. Estão aguardando só a aprovação de capa do Japão. E, em breve, eles também estarão nas bancas. Se tudo der certo, final de agosto ou começo de setembro, igual do Savannah Game. Mas isso assim, na semana que vem, a gente provavelmente já fala pra vocês, dar um posicionamento de quando eles vão sair. Parasite e Ultraman, mais dois títulos super diferenciados, hein? Fiquem atentos. Muita gente anda nos perguntando, e Akira? E Ghost in the Shell? Bom, em breve a gente vai falar mais sobre eles, mas dando mais uma passada, nenhuma novidade. A gente tá aguardando, nos dois casos, que o Japão consiga nos prover os materiais de reprodução, pra gente poder decidir certinho todos os detalhes de como vão ser as edições, e pra poder começar a trabalhar neles. E, por enquanto, o Japão não tem uma novidade de quando vai nos fornecer esses materiais, ok? Mas a gente vai manter vocês informados sobre Akira e Ghost in the Shell. Bom, e agora chegamos a mais um momento muito aguardado de todos, né? Como eu prometi na semana passada, teremos o 29º anúncio de 2015 da JBC. Exatamente, mais um título. E pra quem tá falando, é muita coisa, não consigo comprar. Pessoal, de verdade, de tudo que a gente anunciou, a gente anunciou 19 coisas, teve várias coisas que eram one shot, coisas de 2 e 3 que já anunciamos e já acabou, títulos curtos de 5 que daqui a pouco vai acabar. Então a gente vai anunciando novos títulos, porque eles começam e acabam, né? E aí você vai comprando o que dá, você pode assinar com desconto. Então, vamos lá que dá, né, pessoal? Título bom, a gente sempre dá um jeito de comprar e colocar na nossa coleção. E o 29º título de 2015 da JBC é Gangsta. Gangsta, mangá recente, sucesso no Japão. O anime estreou nessa temporada agora e tá fazendo muito sucesso, é o anime mais comentado dessa última temporada de animes do Japão. O mangá super conhecido, é o próximo mangá da JBC. E em breve, mais detalhes de Gangsta pra você, 29º título JBC de 2015. Bom, e por hoje é isso, é só, ou tudo isso, né? Teve título novo, falei das coisas que a gente ainda não lançou, Inc, finalizando Love Hina e tudo mais. Não se esqueça sempre de, por favor, curtir o nosso canal, assinar o nosso canal, curtir a Renxin e a JBC no Face, no Twitter, comentar o que você tá achando. Tudo isso é bem importante pra gente saber o que vocês estão pensando, pra nos ajudar a continuar com todos esses canais de comunicação com vocês, leitores. Ok? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.